Ao chegar em nossa casa tão vazia Recordo que fomos felizes ali um dia Te amei, você me amou, ali vivemos um grande amor Mas infelizmente tudo acabou Quantas vezes você disse que me amava Sem responder carinhoso eu te beijava Foi um grande amor o nosso amor, aquele amor Mas recordações é o que restou E agora esta casa é tão vazia Sem você as minhas noites são tão frias Depois daquele triste dia que você me abandonou Chorei demais, foi demais meu sofrimento Me apagar de uma vez do meu pensamento Aqueles nossos doces momentos é impossível Pois capaz não sou Música E agora esta casa é tão vazia Sem você as minhas noites são tão frias Depois daquele triste dia que você me abandonou Chorei demais, foi demais meu sofrimento Chorei demais, foi demais meu sofrimento Música